Olha o piseiro do maconheiro, ei! Aponta o maconheiro, aponta o maconheiro Aponta o maconheiro, dá o canego o dia inteiro Lê, 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 lê Maconheiro quer lamber A bilarica tá, tá, tá A bilarica tá, 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 tá A bilarica tá, tá, tá A bilarica tá, 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 tá Linda a música do Nino de Paula Não, a desgraça voltou Isso é uma mulher, isso é um mano livre disso